Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vlogmas. Hoje é sexta-feira, desculpem, a minha vó está terrivelmente mal, porque eu estou um bocado muito doente. Eu já disse que dia é hoje, acho que dia 14, sim, dia 14. São umas 11 horas da manhã, eu já estou pronta. Vou agora ao Madeira Shopping comprar as últimas prendas que eu tenho para fazer de Natal, que na verdade acho que são uma e eu vou com a minha mãe, então vai ser um dia assim um bocado para o soft. Espero que vocês gostem, é a mesma do dia só e mais uma vez, desculpem a minha vó. Pessoal, já fiz as minhas comprinhas, estou aqui com a minha mami, como vocês podem ver já vim aqui. E agora nós vamos comer alguma coisa, porque já é meio-dia e quase uma, basicamente. Eu não posso continuar as compras, senão eu vou me esterrar, só... Pessoal, já que vamos as nossas comprinhas, estão lá atrás. Já comprei os últimos presentes, obviamente comprei uma... fui trocar umas roupas que eu tinha de trocar, que eu comprei também errado. Minha vó, entretanto, não ficou melhor. Como vocês podem ver... What can I do? E agora nós vamos para casa e devo descansar um bocado. Devo talvez acabar o livro que eu comecei entretanto, que vocês não souberam, já, bem, já. Eu estou a ler agora outro livro. Não é a continuação do outro, porque estou à espera de que chegue o inglês. Estou a ler outro livro, desta vez estou a ler em português. E devo ver alguma série, porque no outro dia eu falei que ia ver séries, e acabei por não ver série nenhuma. Ou seja, eu tenho 4 séries que faltam praticamente a temporada toda a ver, só... LIFE 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 Pessoal, continuo rouca. I.. Vou ficar sempre provavelmente no Drone dos Meus Dias. Que great! De qualquer maneira, eu tive, eu decidi dizer que acabei agora de ouvir o álbum do Zayn e está brutal, pessoal. Curto que mesmo. Se não conhecem, é pá, acho que deviam de ir a ouvir o álbum. Porque o Zayn tem um estilo de música muito diferente e é porreiro, acho que vocês vão gostar. Yep! Pessoal, eu continuo ainda a ler. Eu já fiz boas pausas, entretanto. Estive a brincar com a Sasha, que está aqui. E estou agora a fazer... Aliás, estou praticamente a acabar o jantar, porque isto já é 8 horas. E só falta acabar o arroz e o jantar está completamente pronto. Eu não fiz grande coisa hoje, senão ir ao shopping. Como vocês podem ver. Puderam ver neste caso. E já tive jogador na cama a ler e tal. E agora estava simplesmente a navegar na internet. Porque, por que não? E a minha voz continua assim. E a minha voz continua assim. Eeeey. Estive já to há 3 dias assim. So nice. Anyway, eu não devo fazer mais nada hoje. Parece que o meu todo dia não foi muito interessante. Foi mais para descansar. Obrigado, Deus. Porque eu preciso. Amanhã vai ser dia de trabalho outra vez. Para mais uma semana. Pessoal, já acabei... Já jantei, obviamente, né? E... Acabei finalmente este livro. Basicamente eu demorei uma semana a lê-lo. Mas eu acho que vou esperar mais algum tempo para comprá-lo. Porque... I'm poor. Então, yeah. Acabei o livro. Isto agora é 11h30. Eu vou acabar o vlogmas. A minha voz está terrivelmente horrível. Por isso, eu vou tentar não falar mais hoje. Se bem que o dia já está a acabar, né? Mas, yeah. Também tentei ficar pronto. Acabei por querer ler o dia todo também. Para não esforçar a voz. Só peço desculpa se não tenho nada muito interessante para vos mostrar. E, yeah. De qualquer maneira, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar. De meter like. E de subscrever o canal. Caso vocês continuem a ver os meus vídeos, né? E assim também é uma forma deles vos sugerirem os meus vídeos. E não se esqueçam de ativar também o sininho. Porque aí vão receber a notificação de que eu coloquei vídeo. E é mais fácil para mim e para vocês também, obviamente, de saberem que eu coloquei. Eu não vou demorar mais porque a minha voz também é muito terrível. So... E é isso, pessoal. Vocês já sabem que só vou colocar às vezes vídeo. Sorry about that. E pronto. Até ao próximo vídeo. Bye. Tchau, tchau.